Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o homem que enfrentou e prendeu o crime organizado. Assista até o final e deixe o seu gostei. Afonso Gil Castelo Branco ficou conhecido como o algóis do crime organizado no Piauí. Foi uma época de brutal enfrentamento entre as forças da legalidade e o sindicato do crime, comandado pelo temido então coronel José Viriato Correia Lima, da Polícia Militar. Nos anos 90, Afonso Gil passou a investigar uma série de policiais civis e militares acusados de tortura e assassinato contra presos e suspeitos. A denúncia de Afonso Gil relaciona, além do delegado Franklin Delano, os seguintes policiais civis. Ageu Alves de Souza, Joaquim Carlão, Paulo Laússa, já falecido, Gonçalo, Newton, Jacaré, Washington, Pelé, Paulo Valdez, Jorge Luiz Castro, Laranjeira, Paulo Afonso de Moraes, também falecido, Antônio Francisco e Nazon, bem como o investigador Barrado. Algum detalhamento sobre esses casos envolvendo policiais civis e militares que foram denunciados pelo promotor Afonso Gil Castelo Branco, que era coordenador, junto ao Ministério Público do Estado, do grupo de combate ao crime organizado. E ele acusou o delegado Franklin Delano pelo crime de homicídio contra Paulo César Souza Rodrigues e por tortura contra Demétrios Moraes Gomes. Esse delegado também teria espancado Paulo César e atirado contra o rapaz que apareceu morto no dia 8 de janeiro na estrada de Caxias, no Maranhão. O delegado Francisco Alves Pereira, do primeiro DP de Caxias, falou na época que havia fortes indícios da vítima ter sido executada por policiais de Teresina. Bem, o policial civil Jorge Luiz de Castro Laranjeira, ou Jorge Vaqueiro, foi acusado pelo assassinato de Antônio Ricardo Ferreira da Silva. No dia 13 de junho de 1997, a vítima estava às margens do Rio Parnaíba, em companhia de Christian Charles, James Barbosa Lima, entre outros. Quatro policiais chegaram repentinamente em dois carros oficiais sem placa. Eles investigavam, segundo disseram na época, furtos de bicicleta e já chegaram atirando. Antônio Ricardo e Christian se jogaram nas águas do rio para escapar das balas. Nadaram até a margem oposta. Antônio Ricardo morreu afogado tentando se desviar dos tiros. Christian conseguiu chegar do outro lado e serviu como principal testemunha de acusação contra Jorge Vaqueiro. O policial declarou, nos autos do processo, que não efetuou nenhum disparo. Ele se defendeu afirmando que estava em perseguição aos elementos que eram acusados de porte de maconha. E aí houve a contradição porque eles estariam investigando furtos de bicicletas. E depois surgiu a história da maconha, que até então não tinha aparecido. Então foram listados vários nessas denúncias feitas pelo promotor Afonso Gil, que posteriormente passou a investir contra o crime organizado, porque ele percebeu que muitos desses elementos praticavam crimes e eram protegidos, não pelas instituições. Mas havia algo por trás deles que utilizava-se da chantagem, da ameaça contra autoridades para impedir que eles fossem punidos na forma da lei. E foi aí que, de fato, começou a luta contra o crime organizado. Ali, no ano de 1997, 98, houve também uma grande movimentação popular. A população, a imprensa, começou a denunciar os desmandos do Correia Lima, o que até então era impensável. E, oportunamente, nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre o coronel Correia Lima. Peço que você compartilhe esse vídeo e que, se ele chegar pelo menos a 250 likes, nós teremos, sem nenhuma dúvida, esse vídeo sobre o temido coronel Correia Lima, que foi o chefe do crime organizado do Sindicato do Crime aqui no estado do Piauí e que garantiu durante muitos anos a proteção necessária e a cumplicidade, porque ele protegia esses elementos malfeitores dentro das instituições policiais exatamente para que eles se acompliciassem aos seus malfeitos. Com a participação do juiz federal Rui Costa Gonçalves, montou-se um sistema de interceptação telefônica, que resultou na prisão de Correia Lima e todo o seu bando, incluindo prefeitos, vereadores, policiais civis e militares, pistoleiros profissionais e matadores de aluguel. Afonso Gil Castelo Branco nasceu em Belém do Pará. Em Teresina, foi assessor especial do então prefeito Wolf Reis e promotor de justiça. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil em 1999 e, no pleito de 2002, foi eleito deputado federal. Ele morreu em Teresina no dia 9 de agosto de 2004, em plena campanha para a prefeitura da capital piauiense, onde aparecia como o terceiro colocado na disputa, já pelo PDT. Seu tio, o empresário Heitor Castelo Branco, disse ter provas que ele foi assassinado. Ainda não sei o motivo da sua morte, mas não foi ele quem fez isso, assegurou o tio, aparentando uma certeza incomum. E você, o que acha de tudo isso? Quase 20 anos depois, quando o crime organizado volta a dominar de novo a cena política e econômica do Estado, homens como Afonso Gil realmente fazem muita falta.